O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, participou da abertura de uma reunião de trabalho sobre os impactos da produção de fertilizantes. O evento é promovido pelo Ministério Público Federal e é resultado de um acordo de cooperação técnica entre o MPF e os Ministérios da Agricultura e de Minas e Energia. Marcos Montes ressaltou a importância dos insumos para aumentar a produção brasileira e evitar uma crise de abastecimento mundial. E hoje todos nós estamos debruçados para buscar alternativas para que o Brasil não ficasse tão dependente como nós somos dependentes hoje do nosso fertilizante. Você imagina, usamos 55 mil toneladas e importamos 44 mil toneladas. É algo que a crise gera oportunidades e acho que essa é uma grande oportunidade para nós nos debruçarmos para que o Brasil continue sendo essa potência alimentar do mundo todo. Recentemente, o presidente Bolsonaro disse claramente, eu estava com o ministro França e a diretora-geral da OMC, um almoço no Itamaraty, e ela com muita humildade, ela é nigeriana, com muita humildade, mas também com muita preocupação, dizendo e quase pedindo que o Brasil continuasse produzindo alimentos para alimentar o mundo. Nós teremos sim, eu não tenho dúvida disso, infelizmente, uma crise alimentar no mundo, e o Brasil terá essa responsabilidade ainda maior, por comida na mesa dos brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, mas também alimentar o mundo. E para alimentar o mundo, como disse o senador Favre, aliás, que tem feito um trabalho para esse setor também, que eu quero publicamente elogiar, nós precisamos de produzir. Mais um mês de alta.